Fala pessoal, tudo bem? Em 2018, eu gravei um vídeo sobre algumas das riquezas do Brasil e deu mais de 500 mil visualizações e quase 5 mil comentários. Um desses comentários me chamou a atenção, pois pediu para que eu fizesse um vídeo novo de 2022. Achei bem prudente, então vamos ao vídeo. Você consegue responder a minha pergunta clássica que faço perto do final do vídeo? Então, fique até o final para saber um pouco do que tem no Brasil. Você não vai acreditar o quanto você é rico e, ao mesmo tempo, pobre. Então vamos lá, que vocês vão acompanhar comigo. O Brasil é o maior país do continente sul-americano. É o maior da América Latina, o quinto do mundo em extensão territorial depois da Rússia, Canadá, China e os Estados Unidos. E o terceiro maior do continente americano. Sua área é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, incluindo mais de 55 mil quilômetros de água. É o sexto maior país do mundo com o maior número de habitantes. São mais de 210 milhões de pessoas. É também um dos países com superior diversidade cultural de quase todos os povos do mundo. Tem a maior colônia japonesa, italiana, árabe, alemã, portuguesa, indígena e de povos africanos. E agora vem se formando também uma colônia chinesa e haitiana. O litoral brasileiro é um dos maiores do mundo, com mais de 7 mil quilômetros de extensão. O Brasil é a maior economia da América Latina, a terceira do continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. E atualmente a décima terceira maior economia do mundo. O Brasil tem um dos maiores sistemas de rios do mundo. O rio Amazonas é o maior em volume de água e supera em 60 vezes a vazão de água do rio Nilo no Egito. O rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico e possui mais de mil afluentes. Sendo que alguns deles, como o Madeira, o Negro e o Japurá, estão entre os 10 maiores rios do planeta. Gente, olha que absurdo! É de longe o rio com o maior fluxo de água por vazão, com uma média superior à dos 7 rios maiores do mundo, todos juntos. Você consegue imaginar tanta água? Eu não consigo. A Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. É responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial total do planeta. A água que flui pelos rios amazônicos equivale a 20% da água doce líquida da Terra. Vale lembrar que em muitos países, as pessoas estão disputando por uma gotinha de água. A Amazônia ainda possui a maior floresta tropical do mundo, com maior biodiversidade ainda não identificada do planeta Terra. Isso sem citar o que tem debaixo do solo da Amazônia. Recentemente, tem se falado muito das pirâmides da Amazônia e de uma cidade milenar que teria sido o berço da civilização mundial. Já pensou se isso for realmente verdade? A Amazônia Azul, ou território marítimo brasileiro, corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à superfície da floresta amazônica. Você já ouviu falar da Amazônia Azul? Então dá uma olhada neste vídeo da Marinha do Brasil. O nosso mar vai muito além do que imaginamos. O mar que pertence aos brasileiros, também chamado de Amazônia Azul, possui 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área marítima, mais da metade do território terrestre. Em 1982 foi aprovada na ONU a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que definiu a área marítima que cada país tem direito, onde cada estado possui soberania. Na verdade, para facilitar a compreensão, podemos dividir o nosso oceano em três faixas. A primeira, mais próxima da praia, é um mar territorial, uma faixa de 12 milhas contadas a partir do litoral onde vigoram as leis do país. A segunda é a Zona Econômica Exclusiva, que possui grande importância estratégica por ser a área marítima que se estende desde as 12 milhas até as 200 milhas onde o Brasil tem total exclusividade no uso dos recursos dessa massa líquida do solo e do subsolo marinho. E a terceira faixa diz respeito à plataforma continental, quando essa se estende além das 200 milhas onde o Brasil possui soberania sobre o solo e o subsolo marinho. Transporte marítimo, extração de petróleo e gás, pesca, turismo, geração de energia renovável, tudo isso faz parte da economia azul. São riquezas geradas do nosso mar fundamentais para o desenvolvimento do país. Forças Armadas As Forças Armadas do Brasil, que são o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, são a maior força militar da América Latina. A segunda maior de todo o continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos. E uma das 10 forças armadas mais bem preparadas do mundo. As Forças Armadas do Brasil têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Como o Brasil adota o serviço militar obrigatório, sua força militar é uma das maiores do mundo, com efetivo calculado em mais de 1 milhão e 600 mil indivíduos. As Forças Armadas do Brasil são forças federais subordinadas ao Ministério da Defesa. O Comandante Supremo das Forças Armadas é o Presidente da República que estiver no cargo de presidente. O Exército Brasileiro possui o maior efetivo da América Latina, com uma força de 190 mil integrantes. Possui também a maior quantidade de veículos blindados para transporte de tropas e carros de combate. Confira algumas imagens. Comandante Supremo das Forças Armadas do Brasil. A Força Aérea Brasileira tem um efetivo atual de mais de 77 mil militares. Mais de 670 aeronaves, sendo a maior força aérea da América do Sul, perdendo apenas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Assista a este vídeo da Força Aérea Brasileira e veja que lindo! A Força Aérea Brasileira e veja que lindo! A Marinha Brasileira possui o efetivo de fuzileiros navais estimado em 15 mil homens. A Força Aérea Brasileira e veja que lindo! A Força Aérea Brasileira e veja que lindo! A Força Aérea Brasileira e veja que lindo! Se inscreva no canal E a maior força marítima da América do Sul, atrás apenas dos Estados Unidos A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a força militar estadual mais capacitada, treinada, armada e municiada de todo o continente americano Superando, inclusive, as forças policiais dos Estados Unidos Perde apenas para o Exército Brasileiro A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem Segundo dados de 2011 Mais de 100 mil funcionários 28 aeronaves 2 navios de combate 452 embarcações 16 mil veículos 450 cavalos 430 cães E 120 batalhões no território paulista Segundo dados de agências do governo Estima-se que o total do efetivo de policiais federais militares Civis Polícia Legislativa E guardas municipais somados Aproxima-se de 680 mil agentes de segurança pública Nossa, é muito para imaginar Já pensou como seria se tivesse uma revolução no Brasil? E eu não quero nem pensar nisso O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo Infelizmente, isso não é motivo de orgulho Segundo a revista Carta Capital A soma de todos os presos juntos Ultrapassa a quantidade de 900 mil pessoas Sendo que ainda tem 352 mil mandados de prisão E 24 mil foragidos O que se aproxima de quase 1 milhão de pessoas O Brasil tem sido o maior produtor mundial de café Dos últimos 150 anos É o quarto maior mercado de automóveis do mundo Entre os principais produtos de exportação estão Pasmo Aeronaves, equipamentos elétricos, automóveis, etanol, testes, calçados, aço, café, suco de laranja, soja, carne enlatada, carne bovina, carne de frango, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, farelo de soja, açúcar, parte de veículos, ouro, algodão, tabaco, ferro semiacabado, entre outros produtos O Brasil participa de diversos blocos econômicos Como o mercado comuns do sul Que é o Mercosul O G20 E o grupo de Caínos E a nossa economia corresponde a 3 quintos da produção industrial da economia sul-americana Para quem não sabe O grupo de Caínos é uma organização composta por 20 países Vejam só quais são África do Sul África do Sul Austrália Bolívia Brasil Canadá Chile Colômbia Costa Rica Filipinas Guatemala Indonésia Malásia Nova Zelândia Paquistão Paraguai Peru Tailândia Hungria E Vietnã Uau! Juntos Os países Membros São responsáveis Por mais de 25% Das exportações mundiais De produtos agrícolas E o Brasil Está no meio O Brasil comercializa Regularmente Com mais de uma centena de países Sendo que 74% Dos bens exportados São manufaturas Ou semi-manufaturadas Estaria faltando Mais fábricas Para gerar empregos O que você acha? Os maiores parceiros Do Brasil São União Europeia Mercosul América Latina Ásia E os Estados Unidos Agora A Rússia E falta apenas O continente africano O Brasil Faz parte do BRICS Que tem por objetivo Formar um Clube Político Uma Aliança E assim Converter Seu crescente Poder econômico Em uma maior Influência Geopolítica O Brasil É o terceiro Maior exportador De produtos Agrícolas Do mundo Atrás apenas Dos Estados Unidos E União Europeia São Paulo Tem a maior Frota de helicópteros Do mundo E quase todos São fabricados Aqui no Brasil O Brasil É um dos países Países que mais recebe turistas Neste ano De 2022 Recebeu 6,5 milhões De turistas Estrangeiros Segundo o Ministério Do Turismo Sistema Único De Saúde O SUS O Sistema Único De Saúde Pública Brasileiro É o maior Sistema do tipo Do mundo Entre os países Com mais de 200 milhões De habitantes O Brasil É o único Que possui Um sistema De saúde Pública Universal Totalmente Financiado Pelo Estado Gratuito E referência Internacional Vale ressalvar Que não é gratuito Tudo isso É pago por nós Através dos impostos Que nos é cobrado Pelo SUS Nascem todos os dias Milhares de brasileirinhos Que um dia Poderão se tornar Grandes Cientistas Tecnólogos Médicos Juristas Engenheiros E até Grandes políticos Pelo SUS Você realiza Cirurgias Que em outros países São caríssimas Tem Atendimento médico Medicação Tratamento Contra o câncer EHV Vacinas E muitas outras Coisas Gratuitas Nos Estados Unidos Por exemplo Se você não tiver Um seguro de vida Tudo isso Lhe é cobrado E é muito caro Obrigado Por existir SUS O Brasil É o décimo maior Consumidor de energia Do planeta E o terceiro maior Do hemisfério ocidental Atrás dos Estados Unidos E Canadá O Brasil É um dos mais Importantes do mundo Na produção De energia Hidrelétrica E atualmente Busca criar Parques De produção De energia Limpa E renovável A energia nuclear Representa Cerca de 3% Da matriz Energética Brasileira O Brasil Possui a segunda Maior reserva De petróleo Bruto Na América do Sul O Brasil Tem o segundo Maior número De aeroportos Em todo o mundo Atrás apenas Dos Estados Unidos O Brasil Possui a décima Maior rede Ferroviária Do mundo Há 37 Grandes portos No Brasil Dentre os quais O maior É o Porto De Santos O Brasil Possui 50 mil Quilômetros De hidrovias E o Brasil Desenvolve De submarinos A aeronaves Além de estar presente Na pesquisa Aeroespacial Possui um centro De lançamento De veículos leves E é o único País do Hemisfério Sul A integrar A equipe De construção Da Estação Espacial Internacional O Brasil Também é um Dos três países Da América Latina Com o laboratório Syncrotron Em operação Um mecanismo De pesquisa Da física Da química Das ciências Dos materiais E da biologia Segundo O relatório Global De tecnologia Da informação Do Fórum Econômico Mundial O Brasil É o 61º Maior Desenvolvedor Mundial De tecnologia Da informação O Brasil Tem depósitos Enormes De níquel Estanho Cromita Urânio Bauxita Berilo Cobre Chumbo Tungstênio Zinco Ouro Nióbio Urânio Carvão Ferro Manganês Grafeno Gesso Diamante Esmeralda Quartzo E outros minerais Essenciais Para a indústria Da alta tecnologia Para o mundo O Brasil Possui Muitas Das principais Tecnologias Necessárias Para produzir Armas nucleares Ou de Destruição Em massa Incluindo A mais Poderosa Entre Todas Que é A bomba Termonuclear Possuir Toda Essa Tecnologia Além do Material Em abundância Que é O urânio Não Significa Que o Brasil Tenha Intenção De utilizar A tecnologia Nuclear Se não Para fins Pacíficos E científicos Já Que o Brasil Faz parte Do tratado De não Proliferação De armas Nucleares Dados Recentes Informam Que a economia Do Brasil Tem um produto Interno Bruto Que é o PIB De mais De 8,7 Trilhões De reais Ou mais De 1,6 Trilhões De dólares Americanos O que faz Do Brasil A segunda Maior economia Do continente Americano Atrás Apenas Adivinha Dos Estados Unidos Brasileiros E brasileiras Inclusive Os que estão No exterior Vocês sabiam Disso tudo O que foi dito Neste vídeo Não chega Nem perto Do que o Brasil Possui de fato De riqueza natural Econômica Acadêmica Institucional Militar E etc O Brasil É muito mais rico Do que isso Neste vídeo Eu não falei De educação Cultura Transportes Música Cinema Arquitetura Religiões Urbanização Biodiversidade Literatura Culinária Esportes Pintura Indígenas Agronegócio E tantas outras coisas Que formam O mosaico Que compõe Esse país Multicultural E multirracial Chamado Brasilzão E agora Vem a minha Pergunta clássica Se você Souber a resposta Escreva nos comentários E dê um joinha No vídeo Diante do exposto Eu vou te perguntar Como um país Tão rico Igual ao Brasil Pode ter um povo Tão pobre Igual ao brasileiro Responda aí Se você Souber Onde está O problema Porque toda Essa riqueza Que o país Produz Não é Distribuída Entre a população De uma forma Mais igual Em que todos Ganhem Não apenas Por seus méritos Porque mérito É algo Muito relativo Mas ganhe Por ter o direito Adquirido De receber Uma parte Generosa De tamanha Riqueza Você não Acha Que é hora De os governos Pararem De vender O nosso patrimônio E começar A construir Fábricas Que transformem A matéria-prima Brasileira Em produtos De consumo Interno E para exportação Temos muito Para discutir E pouco tempo Para resolver Os nossos problemas Porque o povo Está passando Por necessidades Faz muito tempo Por exemplo Falta de empregos Como pagamento De bons salários Para aquisição De bens Que torne A nossa vida Mais alegre E interessante E eleve A nossa autoestima Acredito Que a nossa autoestima Melhoraria muito Se tivéssemos Uma casa legal Com piscina E varanda Pudéssemos Trocar de carro Sempre que quiséssemos Viajar todos os anos Ter um barco E até um helicóptero Acredito Que um dia Isso será possível Para encerrar Digo a você Que eu tenho Um orgulho enorme De ser um brasileiro Fiel à minha nação Eu acredito No potencial Do nosso povo Que merece Líderes Que nos respeitem E nos façam Viver uma vida Digna De realizar O tão falado Sonho americano Falando em sonho americano Logo adiante Aqui nesse vídeo Tem um vídeo Bem antigo Do meu canal Em que entrevisto Um amigo meu Americano Que entende Muito do Brasil No vídeo Ele explica Como o Brasil Pode melhorar Para acertar E crescer mais Obrigado por ter assistido A este vídeo Inscreva-se no canal E nos vemos No próximo vídeo No próximo vídeo